ALEGRIM Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o ALEGRIM ALEGRIM, ALEGRIM dourado que nasceu no campo sem ser semeado ALEGRIM, ALEGRIM dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o ALEGRIM